Fala colorados aqui do canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo e bom, hoje eu retorno sobre mais informações ao Internacional, tenho bastante informações para trazer para vocês sobre novas informações do Internacional Inter que joga no dia amanhã contra o esporte Recife válido pela vigésima rodada do campeonato. E no vídeo de hoje eu vou te trazer informações voltadas a principalmente negociações voltadas ao Sarave, que tem um contrato acabando no dia 31 de dezembro e eu vou estar te respondendo aqui trazendo detalhes sobre essa negociação que pode estar incluindo uma compra do Internacional pelos direitos econômicos do Sarave, ela terá o direito hoje do Internacional que está retornando contra o esporte Recife. Sim, o Sarave é que teve uma atroscopia neste joelho, o mesmo joelho que teve a lesão de ligamento e agora ele retorna para o Internacional e deve ser titular na presença do técnico Thiago Aguirre. Lateral direito que deve ficar fora do Internacional deve ser o Gabriel Mercado, que ainda não conseguiu se adaptar fisicamente no Internacional, ficou fora de várias sessões de treino nessa semana no Internacional e por causa disso acabou não sendo relacionado para esse jogo contra o esporte Recife e por causa disso deve ficar fora desse jogo. Mas em compensação devemos ter algumas novidades no banco de reservas do Internacional, sim, devemos ter jogadores que devem ficar, jogadores novos que devem ficar no banco de reservas, entre eles dois atletas das categorias de base, que é o Matheus Gadorini, que é um atleta que eu já trouxe aqui, vou trazer mais detalhes nesse vídeo, que é um atleta de 20 anos de idade, que ainda precisa gastar um milhão de reais para adquirir seus direitos econômicos junto ao Desportivo Brasil e também o Juan Manuel Cuesta ou o Cuestinha, para quem conhece mais, esse sim um pouco mais conhecido pela torcida colorada, que o Internacional também vai mandar pelo banco de reservas, já que Palácios e o Guerreiro não vão ficar à disposição nesse jogo. O jogador que deve ir para o confronto contra o esporte Recife deve ser o Edenilson, que recebeu a delegação do Internacional já em São Paulo e de São Paulo já foram direto lá para Recife, onde enfrentam o esporte, né, lá na ilha do Retiro, vale pelas 20ª rodadas do Campeonato Brasileiro. E antes de eu começar com esse vídeo, com várias informações, eu peço para tu fazer algumas coisas que ajudam muito esse vídeo a chegar a mais pessoas e chegar a mais colorados. Eu peço para tu te inscrever no canal, que ajuda muito esse vídeo, também não esquece de ativar o gostei, né, ou clicar no botão gostei, ou joinha, ou like, que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais colorados, e se tu quer sempre ficar atualizado de novas informações do Internacional, não te esquece de ativar o sininho de notificações, que é muito importante, porque são dois vídeos por dia, um vídeo às 11 e 15 da manhã, e outro vídeo às 6 horas da tarde. E se tu quer receber informações de forma sempre, de forma sempre simultânea e exclusiva, não te esquece de tornar membro do canal por apenas R$4,99 por mês, tu se torna membro desse canal, que é muito, mas muito importante, membro do canal, que tem várias, um tem um plano de fidelidades, onde eu te recomendo demais, ok? Então agora, sem mais enrolação, bora para esse vídeo, que está recheado de informações sobre o Internacional, o Internacional, que deve ter algumas novidades que eu vou te contar no vídeo de agora. Então vamos começar com as informações junto ao Internacional, o Internacional que joga no dia de amanhã contra o Esporte Recife, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, como eu já falei, o Esporte Recife, que nesse momento está na zona do rebaixamento, principalmente agora com uma boa ascendência do Cuiabá, o Cuiabá que já está com 27 pontos, e o Internacional, pasmem, o Internacional está a dois pontos da zona do rebaixamento, sim, a diferença que era de cinco caiu para dois, e se o Internacional não ganhar do Esporte Recife, a situação já começa a ficar complicada para o nosso Colorado, então a gente tem que abrir ouro, porque o Internacional pode chegar perto de ficar dentro da zona do rebaixamento. Já o Cuiabá, né, que faz uma grande campanha e é neste momento o sétimo colocado, sim, o Cuiabá é sétimo colocado neste momento e faz uma boa campanha. Mas o time que o técnico Diego Agui deve mandar a campo deve ter algumas novidades, e dentre essas novidades devemos ter o Daniel no gol, na lateral direita devemos ter o Sarávia, ou o Heitor, acredito que seja o Sarávia, dupla de zaga com o Bruno Mendes, Vitor Cuesta e o Moisés, no meio de campo com a ausência do Dourado devemos ter o Johnny Rodrigo Lindoso, um pouco mais à frente o Edenilson, que acompanha o Internacional e a sua delegação, que depois deve estar retornando à seleção brasileira. Junto com ele devemos ter Maurício e Patrick, o Maurício que entra na vaga do Tyson, já que o Tyson está com, neste momento, uma lesão na coxa direita. E o centroavante do Internacional deve ser o Yuri Alberto, este é o seu time do Internacional, para encarar o Esporte Recife na ilha do Retiro, o Inter que precisa dos três pontos para conseguir chegar até, se der todos os resultados paralelos dando certo, o Internacional pode chegar até a sétima posição junto ali com o Cuiabá, então fica uma posição muito importante, mas para isso o Internacional tem que ganhar o próximo jogo, que é contra o Esporte, e depois ganhar do Fortaleza, que o Inter já vai ficar em uma situação muito mais favorável. E devemos ter, dentre essas, duas novidades no banco de reservas do Internacional para este jogo, principalmente além de a volta de alguns jogadores que já estavam lesionados, retornam, vão estrear dois jogadores à base, um já estreou no profissional, mas hoje vai ter mais um jogo da base no banco de reservas do Internacional, que é o Matheus Gadorini, de 18 anos de idade, que o Internacional ainda precisa comprar dele junto ao Deportivo Brasil por um milhão de reais, ao que tudo indica ele deve ser comprado, e o outro é o One Cuesta, que ainda está emprestado do Internacional pelo Independiente Medeirinha até o meio do ano que vem, e o Inter ainda precisa pagar 1.5 milhões de dólares para adquirir o Cuestinha, e é mais um cara que deve ficar nesse banco de reservas. Outros caras que devem ter que ficar no banco de reservas, também são moleques da base, é o Vinícius Melo, que já é muito conhecido também pela torcida do Internacional, porque já jogou alguns jogos no Profissionais, então, essas devem ser as novidades do Inter em relação ao confronto contra o Esporte Recife. Agora vamos falar principalmente de um assunto muito importante, que é o Sarave, que é um jogador hoje de lateral direito, que vai se titular principalmente com o encontro do Esporte Recife agora, nessa segunda-feira, o jogo acontece às 8 horas da noite, com transmissão do Premiere TV, e para todo mundo que assiste do estado do Rio Grande do Sul, menos, para quem assiste do estado de Recife. Mas falando sobre o Sarave, ele tem um contrato acabando no dia 31 de dezembro, e, ao que tudo indica, ele não renovaria com o Internacional, porém, como o Internacional ainda não está com uma confiança muito grande no Gabriel Mercado, tanto que ele vem ficando de fora de vários treinos no Internacional, e isso tem deixado muitas pessoas no Internacional até de forma, digamos que, preocupada, porque ele chegou para ser, digamos, um líder dentro do campo, e ele acabou sendo, até principalmente quando entrou, que foi contra o Santos, onde ele foi titular, e, aliás, até conseguiu marcar um gol, o Gabriel Mercado ainda não consegue ter uma questão física muito importante, o Mercado não conseguiu embalar bem nos treinamentos, é um cara que ainda tem muitas dificuldades, principalmente no treino, ficou fora de várias sessões de treinos, por ainda não estar adaptado fisicamente, ele ainda está muito fora de forma, principalmente por jogar um longo período no futebol do Catar, todo mundo sabe da qualidade do Gabriel Mercado, é um cara excepcional, é um cara que de Copa do Mundo, Seleção Argentina, Sevilha, não dá para contestar que ele é um bom jogador, porém, neste momento, ele não tem uma boa qualidade física, neste momento, e por isso que ele não está sendo aproveitado, e, por causa disso, o Internacional já começa a procurar o Mercado atrás de Latréia e Direito, e não descarta conseguir a contratação de Sarávia, que está emprestado do Internacional para o Porto, o seu passe fixado está estimado em 5 milhões de euros, que dá basicamente hoje, com o euro a 6 reais, quase 30 milhões de reais, é um pouquinho menos, talvez uns 29 milhões de reais, ou até 31, dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo, aí o euro pode estar diferente, mas o que não muda é que o Internacional teria que desmontar um bom valor para comprar o Sarávia, que já é um lateral de 27 anos, não sei se o Internacional conseguiria repor esta venda, se conseguisse vender o Sarávia, porém, é um cara que o Interanalisa, por 5 milhões de euros não deve contratar, mas daqui a pouco o Internacional consegue um prolongamento no empréstimo do Sarávia, o Internacional vai tentar, sim, continuar com o Sarávia para a próxima temporada, o que não vai acontecer é o Inter pagar os 5 milhões de euros, que é o passe fixado, o Inter vai tentar, primeiramente, um prolongamento do empréstimo de 12 meses, com o Inter pagando o valor para ter esse empréstimo, ou o Internacional pode tentar fazer uma proposta abaixo dos 5 milhões de euros, que pode ser de 2 milhões de euros, 1 milhão e meio de euros, ou até 3 milhões de euros, mas aí fica a cargo do Internacional. O que o Inter realmente vai tentar é uma prolongação nesse empréstimo do Sarávia, ok? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, com as informações sobre Renzo Sarávia e as novidades do Banco de Reservas, principalmente o Matheus Cadorini, meio atacante do Sub-20 do Internacional, são as novidades do vídeo de hoje, então eu fico com esse vídeo por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo das 11h e 15h da manhã, eu retorno às 5h da tarde sobre novas informações. Então, não te esquece de deixar o teu gostei nesse vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho, digo, ativar o sininho para tu não perder mais nenhum vídeo, e se tu quer sempre ficar com novas informações do Internacional, não te esquece de te inscrever no canal, e também não te esquece de virar membro desse canal por apenas R$4,99 por mês, que tem direito a vários e vários benefícios, ok? Não te esquece também que a gente está tentando bater até o final do mês uma meta de 10 mil inscritos. E eu estou começando agora, eu conto com a tua ajuda para te inscrever nesse canal, estamos com mais de 9.100 inscritos, eu conto com a tua ajuda para te inscrever nesse canal. Então, vou ficando por aqui, eu retorno logo mais às 5h da tarde.